Agora nós vamos saber o que pode e o que não pode nesta campanha eleitoral que começa hoje. Até 1º de outubro podem funcionar entre as 8 e 22 horas alto-falantes ou amplificadores de som. É proibida a instalação e uso desses equipamentos a menos de 200 metros da sede dos três poderes, dos hospitais e casas de saúde, de escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros. Até o dia 29 de setembro podem também comícios e aparelhagem de sonorização fixas entre as 8 e 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que pode ser prorrogado por mais duas horas. Até o dia 22, 1º de outubro, está liberada a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. É permitida ainda a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Os meios de propaganda podem ser colocados das 6 e retiradas 22 horas. São permitidas também bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o trânsito de pessoas, inclusive das que utilizam cadeiras de rodas. Ainda é permitido o adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicleta, entre outros veículos, bem como nas residências, desde que não exceda meio metro quadrado e que a fixação seja espontânea. Até o dia 30 de setembro, serão permitidas ainda a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo. É permitida ainda reproduzir os anúncios pagos na internet do jornal ou revista e produzir as matérias veiculadas no jornal e revista nas páginas da internet dos veículos, desde que forma idêntica a da publicação. Também é permitido divulgar opinião favorável a candidato, partido político, federação ou coligação, desde que não seja matéria paga. E ficam proibidos, nesse período de campanha eleitoral, a realização de showmícios ou eventos assemelhados presencial ou transmitido pela internet para promoção de candidatos. Também é proibida a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. São vedadas a confecção, utilização e distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes e cestas básicas. A regra também vale para quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Nos bens cujo uso depende da cessão ou permissão do poder público ou que ele pertençam e também nos bens de uso comum, como poste de iluminação pública, sinalização de tráfico, viadutos, passarelas, paradas de ônibus, entre outros, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórias, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhe cause dano. Espalhar ou permitir que seja espalhado material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infrator ou infrator à multa.